Fala pessoal, beleza? Aqui é o White, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre Fortnite. Quero falar com vocês sobre algumas mudanças bem interessantes e importantes que entraram agora na quinta temporada, tá? O Fortnite, né, os desenvolvedores fizeram um vídeo oficialmente no seu canal do YouTube com o nome de Developer Update, que é onde um desenvolvedor vai e comenta algumas mudanças importantes que vieram agora na última atualização e que eles querem explicar o porquê que eles fizeram isso. A primeira mudança, né, que acho que praticamente todo mundo já percebeu, é que agora eles acabaram definitivamente com a Double Pump, que era o combo que era utilizado com duas Pumps, onde você podia ficar alternando as armas e assim você não parava de atirar e você tinha um dano absurdo. Eles colocaram um cooldown, então quando você atira com uma 12 e troca pra outra, você tem ali, acho que é um segundo de cooldown, então você não consegue mais fazer essa Double Pump, duas doses, então agora você... É preferível levar uma 12 e uma cura, uma 12 ou uma outra arma mais situacional, tá? Outra mudança em arma que eles fizeram foi mexer nas SMGs. Os desenvolvedores comentaram que muita gente utilizava essas armas pra longo alcance, ao invés de uma AR, por exemplo, então eles não queriam que isso acontecesse mais, que eles queriam que ela fosse eficiente de curto e médio alcance. Outra coisa muito interessante que eles comentaram foi sobre a tempestade. Quando você estiver no círculo 7, 8 e 9, que já são os últimos círculos do jogo, quando já tá bem fechadinho, os círculos vão começar a fechar fora da área de combate que você tava. Ou seja, você vai ter que sair pra fora, você vai tomar provavelmente um dano ali, mas a luta vai acontecer do lado de fora. Isso eu achei bem legal, eu não consegui testar isso ainda, porque eu não tô jogando muito, mas parece ser bem interessante. E a última mudança, na minha opinião, é a mais interessante aqui, que é o que eles fizeram com a progressão das skins que você tem que desbloquear por level. Você lembra, na season passada, você tinha o ômega e também tinha o carboneto, os dois tinham um level específico pra desbloquear. O carboneto, se eu não me engano, era nível 65 pra você desbloquear ele full, e o ômega era nível 80. O que que acontece? Você provavelmente, sei lá, ficou um tempo sem jogar, você não conseguiu chegar no nível 80. O que que acontece? Você perdeu a skin, você não vai conseguir desbloquear, porque vai acabar a season e você vai perder essa oportunidade. O que eles fizeram agora é colocar uma progressão por XP e não por level da temporada. Então, dessa vez, né, você consegue pegar, eu acho que o nome da skin, eu esqueci o nome da primeira skin, mas é 250 mil pra você desbloquear o atemporal, lembrei o nome dela, atemporal é 250k de XP, e o último que, se eu não me engano, é Ragnarok o nome, você desbloqueia com 500 mil ele full. Então, agora, independente se você conseguir nessa season ou não pegar essa XP, você pode continuar na próxima. Então, se a season acabar, você ainda vai poder pegar ele fazendo XP, consequentemente, nas outras seasons. Então, você vai conseguir ele full, vai ser no seu tempo, tá? Então, bem tranquilo. Agora, não tem mais que ficar correndo pra ficar pegando XP, pra poder conseguir as suas skins fulls, porque você pode pegar a qualquer momento. Então, isso é muito bom mesmo. Até porque eu perdi o último ômega, cara, da season passada, e isso foi bem frustrante. Galera, então era isso. Se você for novo aqui na central, se inscreva pra não perder os próximos vídeos, ativar o sininho também, deixar o like. Agradeço muito. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente se vê no próximo, ok? Valeu, fui! Tchau, tchau!